Aconteceu Foi num trago de tristeza Emudeceu Foi um mar de heresia Uma conversa de água fria Sem nem querer me olhar nos olhos A porta aberta E a saudade machucando Aconteceu Desamor na poesia Entristeceu Foi um rio melancolia A chuva triste Em teus cabelos Ouvidos surdos Aos meus apelos O peito aberto E a saudade machucando Esse lindo amor Que agora terminou Uma estrela explodiu Um do bilhão Fez bater meu coração A tristeza, essa imensidão Não consigo viver sem ter você Se essa história tem outro final feliz Certamente eu não vou saber Vou juntar cada passo teu Vou pegar os pedaços meus Vou fazer uma canção de amor Pra você Aconteceu Aconteceu Foi num trago de tristeza Emudeceu Foi um mar de heresia Uma conversa De água fria De água fria Sem nem querer Me olhar nos olhos A porta aberta E a saudade machucando Esse lindo amor Que agora terminou Uma estrela Uma estrela explodiu Uma estrela explodiu Um turbilhão Fez bater meu coração A tristeza, essa imensidão Não consigo viver sem ter você Se essa história tem outro final feliz Certamente eu não vou saber Vou juntar cada passo teu Vou pegar os pedaços meus Vou fazer uma canção de amor Pra você Acontecer 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 Obrigado.